Eles são únicos, e especiais espero de coração que eles voltem a ficar juntos trabalhando e na vida real, eles se amam de VDD, isso é notório, a Demet não tem nada a ver com esse noivo noivo entre aspas além de ser feio esta querendo-se promover as custas da fama da Demet ponto ela está infeliz basta olhar para ela e ver em seu semblante o rosto triste, quanta diferença ao lado Khan, sempre sorridente, alegre. Despejada, sempre feliz ao lado do seu amor Khan ponto a mídia tem que deixar dois respirarem, eles não estão tendo vida propria e tanta fofoca no nome deles, a Demet não ama esse noivo, dá de parecer que ela está sendo pressionada a ficar do lado desse idiota noivo de aparências ponto o Khan sim e o homem ideal ora estar do lado dela, ele sim sabe fazer ela feliz, eles são meus amores, Já perdi a conta de que tais vezes já assisti a série e viciante automaticamente que do se vê já está assistindo de novo. Estou torcendo para ambos ficarem juntos na vida real, eles merecem viver e desfrutar esse grande amor lindo e belo que ambos sentem um pelo outro ponto. Sinto muito sucesso, que Deus continue iluminando e abençoado vcs poderosamente ponto o meu casal preferido. Khan e Demet juntos para sempre. Porque tanto mal de ilusão, aos fãs de Khan e Demet, infelizmente Demet continua com seus preparações de casamento, não há surdo pior, do que aquele que não quer ouvir. Sinto muito, não por causa da união de Khan e Demet que já é água velha, tenho a má decisão de Demet diretamente ao precipício que piedade dela nós não somos estúpidos. Seus seguidores, como você quiser, nós os admiramos e sabemos que é um sonho que eles voltem, mas assistimos a série e a esperança desse lindo casal sai novamente juntos. Não se preocupe e espero que isso sonho se tornará realidade, somos sonhadoras. Almas gemenal se para nunca pode acontecer ou o que acontece um dia se encontra e fica juntos pra sempre te amo muito isso com muita saudade de véu juntos Demet e Ogozan sonhador terminaram há 3 anos pode e mas não tem nada a ver com Demet na vida realmente. Se você não concorda conosco, seus seguidores, que querem ter a ilusão de ver vocês juntos algum dia, não participem. Me dê agora procura seu amor que é pode o tempo passar e você envelhecer procura seu verdadeiro amor parabéns te amamos seu fã estou torcendo muito pelo 2. São duas almas muito linda e espaciais, com uma química perfeita ponto são únicos e insuperáveis. Não tenho a menor dúvida que eles se gostam e se amam de verdade. Mas infelizmente a mídia, as fofocas não deixam os dois viverem esse grande amor. As especulações são tantas que eles ficam de resguardado para não prejudicar-na um dos dois. Eles têm um carinho e um respeito pelo outro muito grande e isso tornam eles especiais. VCS nasceram para brilhar um ao lado do outro. Sucesso sempre.Amo VCS, Khan e Demet. Para Demet e Khan, como eu desejo ser para sempre até que a morte nos separe. Mas todo mundo não sabe o que é real para eles. Apenas vejo os dois olhos. Escondem sentimentos um pelo outro. Eu sei que ambos têm sentimentos um pelo outro. Por Demet a não ter rápido para se divertir. Aproveite a vida sendo livre porque feliz não é fácil na vida para Khan. Se você tem sentimentos de amor verdadeiro nas mulheres para ser sua esposa. Logo para sempre você luta. Você é amor e para ser verdadeiro. Deus os abençoe e concordo com tudo o que disse antes que Khan e Demet tenham relação. Se alguma vez Khan e Demet começarem novos projetos novamente para serem parceiros e se tornarem próximos um do outro e se tornarem um amante novamente na vida real. O amor é o segundo. Espero que Demet não jejue as decisões para se divertir. Aproveite a vida só Deus sabe que Khan e Demet serão para sempre porque os dois são perfeitos para serem casal Demet, como qualquer mulher, quer, uma família, e estabilidade. Mas, você, já, nunca, não se distinguiu por lealdade, em um relacionamento, portanto, o que aconteceu, aconteceu. Ele está aproveitando as oportunidades de trabalho que a vida lhe oferece está certíssimo. Pois o tempo passa e a beleza também. O dilema é que divulgam que ele ama e ela diz que são amigos então porque publicam vídeos deles juntos. Ah, acho que deveriam falar a verdade ou publiquem assuntos separados. Se tiverem que ficarem juntos tudo bem se não felicidades a ambos. Eu não consegui ler tudo, você poderia por favor me escrever o que foi dito, que pode e Demet casar juntos, ou que Demet casar com Coque porque se Demet e pode se casar e ficar juntos para sempre. Isso seria ótimo porque existe um tal química entre os dois simplesmente lindos. Eles ainda se amam e nem Demet ama a cantora e vice-versa. Ele não ama Demet de jeito nenhum. Coque e Demet tinham uma magia muito especial na tela e fora dela. É uma pena que muitas pessoas se envolvam na vida privada de outras pessoas, não importa quem sejam. Boa sorte no futuro. Demet e Coque em Ercancicos não interpretaram o casal amoroso, mas viveram o amor verdadeiro, por isso esta série se tornou inesquecível para muitos de mim, se eu posso ver detalhes dela todos os dias. Eu nem conto em assistir pela segunda vez. Que andem para sempre apenas no sonhador não não na Vita realmente podem man nunca é amado. Demet vem a fim das ata em Vita realmente traduza para Albanezé que é superfluo dar comentários. Eles sabem melhor o que e como Demet decepcionou muito seus fãs. Ela deveria ser mais determinada e discutir tudo com Janeiro pode dizer corretamente a verdade, mas não o suficiente. Turcos evoluídos interpretaram o que queriam. Não esqueceremos que quem amana é um advogado com honras, não pode dizer as palavras erradas por causa de seu profissionalismo. Ele também fala cinco idiomas e você sabe o significado das palavras. Não culpe o cão pelo passado, seria melhor culpar quem causou esse problema por um mês. Gente deixa Demet decidir a vida dela. As pessoas falam como Demet fosse uma garotinha de 17 anos. Ela já é uma mulher de 30 anos bem crescidinha e rica, famosa, linda. Ela sabe aonde está entrando. Se ela se casar e ele ficar sufocando ela, ela mete um pé na bunda dele e pronto. Casamento não e para o resto da vida. Por isso que existe divórcio vocês não acham? Demet e uma mulher bem madura. A gente fã deve torcer para ela ser feliz e realizar seus sonhos. Para de confundir série com vida real, ela cansou de esperar o cão resolver a vida dela para depois pensar nela. Chega de iludir, a Demet quer ser amada. Dreaming Bird é uma novela que eu assisto várias vezes. E várias vezes. E muitas outras vezes. Ponto nos fez descobrir um amor que todos gostaríamos de conhecer e ter em nossas vidas. Espero que eles possam se encontrar ponto 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 não só na tela ponto 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 também na vida real ponto 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 espero que o amor que um dia os uniu ponto 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 ainda esteja em suas vidas. Muitos estão tomando a frente com essa história de quem é a mãe e Demet Esdemir. Enfim, o caso está encerrado. Era só uma história de sexo. Se fosse mesmo amor, eles estavam ali há muito tempo. Ficariam juntos. Podemã é muito complicado. E mulher corredora como pai. Muito narcisista. Enquanto o Demet é frágil. E muito ressentido. O que eu posso entender. Resumindo que essas pessoas sigam suas respectivas carreiras. E parem de acreditar que vão voltar a ficar juntos. É acabou. Eu acho que o amor não é um jogo. Alguns levam de ânimo leve. E queima. Muito ruim para Podemã. Uma mulher a respeita. Não falamos de sua vida íntima em público a libido. Faz parte disso muito triste. As estrelas sempre acabam se apagando. Principalmente quando essas mesmas estrelas esqueceram o essencial. Ou seja. De onde viemos e quem realmente somos.